Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer um artigo pra vocês de Economia, escrito por Per Byland, publicado no site do Instituto Mises Brasil no dia 28 de março de 2018, semana passada. O artigo chama como o agigantamento do governo nos divide e nos deixa menos civilizados. Então, sem mais delongas, eu vou partir direto pro texto, direto pra leitura, e aí no final eu faço lá os meus comentários padrão, tudo bem? Então, vamos lá. Em uma pequena cidade, há um padeiro famoso por fazer saborosos pães, dos quais todo o povo da cidade gosta. Mas o próprio padeiro não se delicia com seus pães. Em vez disso, ele os vende para, em troca, obter o dinheiro que irá utilizar para comprar de terceiros tudo aquilo que ele realmente quer. Todas as outras pessoas dessa cidade fazem o mesmo. Elas se especializam em produzir aquilo que os outros, inclusive o padeiro, desejam e demandam. Em troca, utilizam a renda oriunda da venda destes seus produtos e serviços para comprar aquilo que lhes satisfaz, inclusive o pão do padeiro. Esta rede de trocas e de produção especializada, visando a satisfação de terceiros, é exatamente a essência do mercado. Ela cria uma comunidade de produtores interdependentes, cujos interesses estão alinhados de uma maneira geral. Todos eles, conjuntamente, aumentam seus esforços produtivos ao ofertarem, individualmente, um único bem ou serviço, que está em alta demanda. E ao agirem assim, melhoram o bem-estar de todos. Todos se beneficiam deste arranjo, uma vez que seus esforços produtivos são direcionados para aquilo que fazem melhor. Visando a satisfazer as demandas de terceiros. Porém, toda a harmonia deste arranjo é afetada quando há uma transgressão aos direitos de propriedade. Por exemplo, quando um ladrão invade a padaria e rouba vários bens do padeiro, ele está afetando negativamente a oferta de pães na cidade. Mas, ele também faz com que o padeiro fique incapaz de efetivamente demandar bens e serviços de terceiros. Isso afeta várias pessoas, não só o padeiro. Afeta todos aqueles que queriam comprar pão, mas agora não podem, pois a oferta de pães sumiu. E todos aqueles que esperavam vender seus bens e serviços para o padeiro, que agora está descapitalizado e não mais poderá comprar. Tudo isso mostra que, sob um arranjo de livre interação e transação, é do interesse de todos que ninguém seja espoliado e fraudado. Afinal, a vítima do criminoso pode ser tanto um ofertante, estabelecimento ou potencial, de bens e serviços que você deseja, ou um consumidor, assíduo ou potencial, dos bens e serviços que você produz. Todos estão juntos, e todos são afetados se algo de ruim ocorre com um deles. Não é de se espantar, portanto, quando vemos como, ao longo da história, as cidades se organizavam espontaneamente para lidar com a criminalidade. Roubar o padeiro era uma atitude que envolvia não só um ladrão e sua vítima, era um ataque sobre toda a comunidade. O assaltante, por meio de seus próprios atos, optou por não participar das interações espontâneas e voluntárias da comunidade. Ou seja, ele escolheu ser um párea. A ordem de mercado e a civilização Para se beneficiar deste arranjo de livre mercado, você tem de se engajar em atividades produtivas, voltadas a satisfazer terceiros. Você não apenas tem de saciar as demandas presentes, como você também tem de saber antecipar corretamente as demandas futuras. Caso seja bem sucedido, você terá acesso a todos os bens e serviços produzidos por terceiros para satisfazer você. Como resultado, as transações comerciais aumentam nossa compreensão, tanto dos membros da nossa comunidade, como também dos estrangeiros com os quais transacionamos. Seja de outra cidade ou de outro país. Este arranjo nos faz constatar que as outras pessoas são como nós, mesmo falando outro idioma e seguindo outros costumes e tradições. Esta é a essência da lei de Sé, também conhecida de lei dos mercados, a qual diz que no mercado produzimos para satisfazer terceiros e assim podemos utilizar a renda auferida com esta transação para satisfazer nossos próprios desejos. Em outras palavras, nossa demanda por bens e serviços é possibilitada por nossa oferta de bens e serviços ao mercado. Para efetivamente satisfazer os desejos de outras pessoas, não apenas temos de saber nos comunicar com elas, como também temos de entendê-las. Caso contrário, estaremos desperdiçando nossos esforços produtivos e esperando resultados aleatórios. A maioria das pessoas, exceto keynesianos e marxistas, consegue entender esta simples constatação sobre o mercado e como ela contribui para a civilização e para as interações pacíficas. A rede de transações voluntárias alinha os interesses das pessoas. Sob este arranjo de mercado, um eventual ladrão não está apenas roubando, espoliando ou enganando uma única pessoa ou família. Ele está, com efeito, atacando toda uma comunidade de produtores interdependentes e toda uma rede de ofertantes e consumidores. Os efeitos do Estado agigantado e assistencialista. Com a fulminante ascensão dos Estados social-democratas ocorrida nos últimos 100 anos, estas ligações, criadas pelo mercado, entre as pessoas, foram arrebentadas. Com o Estado crescendo, empregando cada vez mais pessoas, com estabilidade e salário garantido, assumindo funções assistencialistas e redistributivas, e até mesmo escolhendo quem irá prosperar no mundo empresarial, um número crescente de indivíduos descobriu que é perfeitamente possível ganhar a vida e ser bem-sucedido sem ter de servir aos outros. Em outras palavras, o Estado tornou possível viver parasiticamente, a custa daquilo que outras pessoas produzem, sem ter de, em troca, contribuir para a satisfação dos desejos e necessidades de ninguém. À medida que cada vez mais pessoas não precisam de utilizar suas habilidades para satisfazer os desejos de terceiros, elas ficam desobrigadas de entender os outros. Elas não mais têm nenhum incentivo para tentar aprender quais são os desejos e necessidades de terceiros, e não têm nada a ganhar com esse esforço. Em outras palavras, não há mais nenhuma interdependência. Consequentemente, há menos motivos para se manter longe de comportamentos destrutivos. No setor público, a corrupção se torna rotineira, e a certeza do direito adquirido se torna patológica. No assistencialismo, a inércia impera, também junto à sensação do direito adquirido. No mundo empresarial ligado ao governo, a ineficiência vira regra. É exatamente isso o que temos visto nas últimas décadas, à medida que um Estado crescentemente burocrático substituiu a sociedade civil por sistemas centralizadores, e definhou o livre mercado em prol do poder. E o problema é que, quando as pessoas param de aprender sobre as outras, e param de tentar satisfazer terceiros, torna-se muito mais fácil recorrer ao conflito do que à cooperação. Torna-se mais simples e mais rápido simplesmente exigir que o governo tome de terceiros e redistribua para você, imponha deveres a terceiros e garanta direitos para você, e provenha seu sustento, bancado por terceiros, independentemente de suas habilidades de servir aos outros. Neste cenário, todas as outras pessoas acabam sendo vistas como obstruções à sua felicidade. Livrar-se delas irá aumentar sua fatia do, cada vez menor, bolo. E explorar a produtividade de terceiros para benefício próprio se torna um meio para a satisfação de seus objetivos. Empreendedores também não escapam. E isso não acontece apenas com as pessoas que vivem do assistencialismo ou da burocracia estatal. Não. Lamentavelmente, cada vez mais vemos exemplos desse tipo de pensamento entre pequenos empreendedores, que não se utilizam do Estado e entre aqueles que querem ser empreendedores. Eles abrem um negócio não com o objetivo de ganhar a vida satisfazendo terceiros. Isto é, seguindo a lei dos mercados, formulada por C. Mas sim com o intuito de fazer aquilo de que gostam. Trata-se de um estilo de vida ao qual muitos acreditam ter o direito. Pior ainda, muitos atribuem seus fracassos empreendedoriais à sociedade, que não o apoiou como deveria e que não valorizou aquilo que estavam ofertando ao preço que estavam cobrando. Só fracassei porque o povo não deu valor ao meu esforço. É a justificativa corrente. Isso é exatamente o inverso da realidade. Ganhar a vida fazendo aquilo que lhe dá prazer é um privilégio que você poderá usufruir somente se você for bom em satisfazer terceiros com este seu hobby. Se você sabe criar valor para terceiros, você ganha valor para si próprio. Conclusão. Neste tipo de sociedade em que os laços entre as pessoas estão se enfraquecendo, não é estranho que elas considerem ingênua a ideia de uma ordem espontânea e descentralizada, que é a essência do mercado. No mundo distorcido pelos incentivos perversos criados pelo Estado, a livre concorrência não mais é vista como um esforço sólido e moral para mais bem servir aos outros. Mas sim como um jogo de soma zero, em que há ganhadores e perdedores, e em que há muito esforço para pouco retorno. Neste arranjo, quem estiver mais disposto a pegar atalhos, viver legalmente à custa de terceiros, e até mesmo fraudar, mentir e enganar, estará imediatamente em situação melhor. Em outras palavras, os incentivos criados pelo Estado são para destruir valor e priorizar ganhos de curto prazo, mesmo que estes venham à custa de grandes danos no longo prazo. Afinal, no longo prazo, estes custos serão problema de outros. Isso é o exato oposto do conceito de civilização, e é algo que, se continuar assim, poderá se degenerar em algum tribalismo ao estilo O Senhor das Moscas. Não é estranho, portanto, que as pessoas tenham dificuldades em entender o argumento de que o livre mercado, ou seja, a cooperação espontânea e voluntária das pessoas, gera harmonia, se estamos vivendo em uma única era em que o Estado nos alienou daquela interdependência produtiva explicada pela Lei de Sé. A cooperação espontânea e informal do mercado, que gera benefícios mútuos para todos os participantes, foi substituída por uma mentalidade estatista, a qual busca garantias e só as encontra no poder formal do Estado. Esse é o texto. Então, o que é que esse cara está falando para a gente? O Estado, sempre que ele tenta... Vamos começar de outro ponto. Existe um conceito chamado de ordem espontânea. O que é isso? É uma tendência das sociedades de se organizar sem ter alguém tentando organizá-las. Ordem espontânea é isso. Por isso que é uma ordem, ou seja, um... Estou procurando alguma outra palavra para a ordem, mas é um sistema que resolve problemas espontânea, que surge naturalmente, que não surge de forma imposta. A ordem espontânea é uma coisa importantíssima para entender capitalismo. É um mecanismo pelo qual você consegue descentralizar a tomada de decisões, descentralizar as escolhas, e o sistema acaba funcionando por si só. E esse conceito ele é muito interessante no seguinte sentido. Algumas coisas são tão complexas que se você tentar organizá-las, se você tentar... se você tentar atingir um objetivo tentando controlar as ações ou estimular algumas ações, você acaba ficando muito no alto, na forma pensativa, na forma racional, na forma objetiva, e você acaba perdendo um ganho que você teria com as coisas automáticas. Por exemplo, imagina... E aqui eu estou pegando uma ideia que quem fala muito é o professor Fábio Barbieri. O que é que ele... Qual que é o exemplo que ele dá? Quando você tem uma... Quando você está dirigindo, supondo que você já dirige há muitos anos ou algum tempo, algumas coisas você não precisa mais pensar para fazer. Como acelerar, frear, virar de um lado para o outro, trocar marcha, pisar na embreagem. essas coisas são meio que automáticas. Enquanto você está aprendendo a dirigir, essas coisas não são automáticas. E isso te custa atenção. Você tem que ficar dedicando atenção a essas coisas e aí você não consegue fazer várias delas ao mesmo tempo. É difícil você fazer a curva, dar seta, trocar marcha e acelerar ao mesmo tempo. ou frear. Fica complicado, você acaba se confundindo, se perdendo quando você está aprendendo. Depois que você pega o jeito, essas coisas saem naturalmente e você não precisa mais ficar pensando em cada uma delas. Você passa a poder pensar em coisas mais importantes. Como, por exemplo, se concentrar em olhar os retrovisores. da sinalização, certo? Essas coisas. Aí, quando isso também fica automático, você já consegue prestar atenção em coisas como os caminhos, os pedestres, as pessoas que estão passando na rua, os estabelecimentos e assim por diante. Então, sempre para você dar um passo na complexidade do seu sistema, sempre para você dar um aumento de complexidade a um sistema, você tem que automatizar outras coisas. Você tem que parar de pensar sobre elas e deixá-las fluírem naturalmente. Isso daí é o que o mercado faz. Isso daí é o que o livre mercado faz e que o governo intervencionista, controlador, um governo presente não deixa ele fazer. Ele fica tentando controlar o mercado, tentando corrigir as falhas de mercado e acaba não deixando o mercado evoluir naturalmente para uma economia mais complexa e mais rica. Uma economia mais rica ela depende desse mecanismo importantíssimo chamado preços e de um outro mecanismo importantíssimo chamado lucros e prejuízos para fazê-la crescer. Isso funciona automaticamente. A economia fica muito vigorosa, fica muito forte se você deixa esse sistema de correção de erros funcionar. Então, a grande mensagem é essa. A ordem espontânea ela se ela não existe, a economia não se desenvolve. A economia não fica mais complexa, ela não ganha. Pensa, por exemplo, por que a gente tem tantas coisas absurdas de legais saindo na Alemanha, saindo na Coreia do Sul, saindo onde mais? China, talvez? Japão? Porque lá a economia é muito livre, muito mais livre, e lá eles conseguem putz, eu preciso construir um negócio aqui, aí vai ter uma empresa para fazer uma peça, aí você vai ter uma outra empresa para fazer outra peça, e uma terceira empresa vai pegar essas duas peças, juntar e fazer uma coisa foda, que ninguém nunca tinha pensado, isso só acontece porque não tem ninguém tentando controlar o preço que você vai vender, para quem você vai vender, o que você vai comprar, o que você pode vender, quando você deixa a economia funcionando livremente, todas as partes acabam ganhando por causa desse mecanismo livre, por causa da ordem espontânea. Então, isso é o mais interessante desse artigo, isso daqui eu acho que é o grande conceito que esse artigo faz. A outra questão que ele coloca é a seguinte, quando você acaba aumentando a interferência do Estado, o que você está fazendo? Você está tirando do indivíduo a decisão de escolher, ele não precisa mais ficar pensando se ele vai melhorar o produto dele, se ele vai diminuir custos, vai abaixar preço, de competir no mercado. Ele vai entrar numa empresa estatal, a pessoa vai exigir direitos, vai exigir repasses, vai... E tudo isso acontece... Esses repasses, esses custos, esses custos, eles vão ser pagos por outras pessoas. E essas outras pessoas também vão exigir direitos e por aí vai. Então o que que está acontecendo? Você está trocando cem reais de cada lado, digamos assim, tem, sei lá, por exemplo, tem o padeiro e tem o eletricista. O eletricista exige um subsídio do mercado, o padeiro também. Aí o governo vai tirar do padeiro e dar para o eletricista, aí vai tirar do eletricista e dar para o padeiro. Vai dar na mesma. Isso não faz a economia ser mais rica. Você não está ajudando o padeiro. Você não está só ajudando o padeiro. Você ajuda o padeiro às custas do eletricista. Então, na verdade, o eletricista perdeu e a sociedade ficou na mesma. Só que o eletricista vai pedir também um incentivo, um direito. E aí ele vai tirar do padeiro. O governo vai tirar do padeiro. aí vai ficar no zero a zero. Só que quando você faz isso, você tira o incentivo dos dois para produzir. Você tem que pagar essa estrutura de fazer redistribuição. Então, você está pagando um funcionário público, você está pagando um instituto, você está pagando lá aquela taxa de urgência que é a famosa propina. você cria, você coloca, e além disso, além desse, desse, dessa consequência econômica, você tem uma consequência sociológica, que é o padeiro vai começar a não gostar do eletricista. porque o eletricista é de quem ele está recebendo o incentivo dele. O eletricista também não vai gostar do padeiro porque ele está pagando o padeiro e porque ele também está exigindo uma coisa do padeiro. Então, você distancia as pessoas. Você deixa as pessoas mais frias umas com as outras. Você deixa as pessoas menos menos preocupadas com os outros. Sabe aquela ideia de que a esquerda adora falar sobre egoísmo, egoísmo, sobre você ser egoísta e não se importar com os outros, querer que todo mundo morra? Então, é disso. um estado maior causa isso. E um estado menor, uma economia mais livre, faz as pessoas pensarem mais nos outros. Faz as pessoas se importarem com os outros. Faz as pessoas quererem que os outros comprem aquilo que eles querem. Elas querem dar para o outro um serviço ou um produto bom para elas. Então, essa daí é outra consequência não intencional de uma intervenção, uma consequência sociológica, social. Para quem diz que liberalismo e livre-mercado não tem nada de sociologia, não tem nada de social, nenhum social. Está aí. Então, espero que vocês tenham gostado do texto. Uma grande noite para vocês. espero que vocês tenham aprendido e se entretido. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.